Eu não ouviu nada, mas eu sou ok. A Bia tá duas ilhas de mim. A Bia tá do meu lado. Ih, Gabriel, você vale lá uma coça. Rafael, tem uma ilha entre a gente. A esquerda? Como aí? Ô, bosta. O duplo não tá funcionando. Já morri. Eu tô zoando, eu tô zoando. Então tá, vou ter que arranjar um substituir. Eu tô zoando, cara. Tem uma ilícrigente, eu acho. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Então. Você tá do lado de quem? Tô do lado do carinha. Do Sikihah, é o JV. Tem esse aqui no JV. Ele tá pegando bloco, daqui a pouco ele já vem pra cá. O ruim de eu ir pra lá, porque ele tá atrás de mim. Ele consegue ver. Eu vou aí, então. Ó, é a ilha dele. É a ilha aqui pra gente? É. Pô, é estranho, meu. Ele fez um bocassinho inteiro. Bom, não sei o que ele vai fazer. Ah, ele tá fazendo faro de pedra. Ele tá olhando pra quem? Gabriel já matou a Bia. Pegar time com o Senão. Logo. É porque o Gabriel matou a Bia. Acho que a Bia não sabia que... Ai, 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 a frente de fogo. Acho que a Bia não sabia que era todo mundo com o C. Matéria, matéria. Mano, esse cara, você viu que o knockback que o cara me deu do nada? Eu vi, eu matei ele. Nossa. Ele saiu. Nossa. Esse meio, esse ficha é muito legal. Tá partindo aí, velho, deu mó errado. Aham. O Gabriel matou a Bia. O cara que eu matei matou o Matheus. Tem eu, o Dark e o Gabriel. Não, ainda mais que eu buguei. Eu levei o dobro de dano de queda. Tipo, não tem um bloco que ele tava pulando? Eu pulei lá, dei um hit nele, derrubei ele. Tá, aí eu subi na árvore de novo. Quando eu pulei pra matar ele, eu já perdi a vida. Eu perdi o dano de queda duas vezes. Eu conseguiria matar ele, só que o bicho que o knockback... Você viu o que o knockback que aquele cara me deu? Eu vi. Você vou lá, eu tô com o que vai, ó. Você tá agora com... Dark, você tá no meio? Tá. O cara tá indo aí, eu acho. Era ele que desceu. Ai, quase... Ai, nossa. Nossa, quase cai na lava. Ai, tem um time vindo pra se morrer. Era uma vez no Rafael. É, também tem um time no meio. Eu acho que é um time... Ah, você chegou aí no cara. Matei primeiro. Não, não matei não. Pato rato. Não, tipo assim, era um time. Um deles era paradinho, não tinha nem chance. É um time de três. É um time de três. É um time de três. Da próxima vez, bora fazer um time... Da próxima vez, bora fazer um time de cinco e... Ih, não sei não. Ô, Gabriel. Nossa, o Gabriel é muito burro. É, muito burro. Vai lá, velho. Três em cima de mim. Você tirou uma flash no cara. Não, você morreu por mim, Matei. Eu morri pra três. Um cara. Ninguém piorou você. Você morreu por um cara, eu morri pra dois. Você deu um tiro de flash nele. Você deu um tiro de flash nele. Ficou com um arco na mão. Não trocou pra espada pra bater nele. Você ficou parado deixando o cara te matar. Eu tinha gigantes chances. Se eu macasse aqui, ele ia morrer pro resto. Rafael. Espera aí, Rafael. Não, Rafael. Não, Rafael. Rafael. A velocidade está tomando conta de mim. A velocidade está tomando conta de mim. Acabou. Ah, os caras vão descer. Beleza. O que eu vou fazer? É um time de três contra o Dark. É. O Dark não tem como se matar, não. Eu morrei. Eu vi. O cara com o banco. Vamos sair, vamos sair. Barrulho. Eu já saí. Vamos no treco. Vamos no Paradise Island. 23. 23. 23. 28. 28. 23. 23. 28 não entrou ninguém. Dá pra gente entrar direto. 23 também não entrou ninguém. Já saiu o Dark. 23. Ah, 23. A Bia também tá entrando 23. Bia entrou 23. Vem, vem que dá. Vem que dá. Última vaga. Boa. Que último o quê, cara? Tinha mais duas vagas. Eu sei, cara. Vamos botar a peça. E aí, vai ser todo mundo de aliança? O quê? Vai ser todo mundo de aliança? Não sei. Bora zoar, não. Não todo mundo passa. E esse aqui é todo mundo de aliança? Bora. Bora. Aí os caras vão começar a reclamar. Time de cinco. Pelo amor de Deus. Que nem o vídeo do Edu. Era time de seis no survival games. Ah, 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 a Bia que é todo mundo de parça. Bora time de cinco no SkyWars. Cara, se eu tivesse com a minha conta, eu estaria gravando isso daí. Pra não esquecer nunca. Um time de cinco no SkyWars. A partida vai ter dez caras. Dez caras. Olha, a Bia tá gravando. A Bia tá gravando. Ela grava tudo. Oh, tipo. Olha aqui. Ela aposta tudo também? Aham. Tem dez pessoas. A gente vai jogar com dez pessoas. Metade das pessoas é o time. Ah, entrou o Paladino lá. E no meu também. Nossa. Começamos bem. Olha isso, Antel. É. User left your channel. Vocês começaram com lag? Tô mal liso aqui. Eu também tô com 40 FPS. FPS nem muda nada, cara. FPS é... O que importa é se não tiver travando ou não. Só isso que importa. A Bia é gravando, tá com 180. Caraca. Como que cê sabe? Nossa. Ah, tá. Porque ela tá gravando. Ela acabou de falar. Ela usou o que? Frapes? É um bandicam. Todo lado... O marido do meu lado tá vazio. Onde tem outros baú aqui? Eu vou procurar o Gabriel. O outro baú tá em cima da casa. Tem dois baús. Atrás da... Tipo assim, quando cê sobe na casa, atrás da escada. Tem dois baús. Achou? Foi aí, Dark. É bom. Os caras vão ficar muito puto, velho. Time difícil. Fofia, tô do seu lado. Do seu lado Dark. Ih, Matheus, cê tá solitário. Ah, tô solitário. Eu tô indo pra ilha de um cara anônimo. O Dark, é ali em cima o baú. Cara, eu tô me sentindo muito igual o personagem do LOL, a Mumu. Totalmente sozinho. Mas eu tô com flecha. Flecha são meus amigos. Calma, calma. Sou eu. Aqui, olha. Ah, nossa que cego que eu sou. Eu acho que eu... Ah, tô... Tô vendo, tô vendo. Olha aqui, tá me vendo? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matheus, tá do meu lado. Eu pensei numa coisa agora. Não, tava do seu lado não. Essa daí é uma ilha que eu invadi. Que eu, Matheus? Essa daí é uma ilha que eu invadi. Ah, eu entendi. Ah, é sua mãe. Falou, Gabriel. Lá na sua casa cê entra. Nossa, obrigado. Cê tirou a minha água que eu tava subindo. Eu vou lá no Gabriel, uma coisa ali. Eu vou ter que ir lá levar a Gabriel. Falou. Depois eu volto. Vou deixar a gente ligar. Não, faz, sai. Mestre, quem? Eu não vou te matar, não. Não, você vai... Ai, meu fone, caralho. Fica aqui. Não, não. O que você vai fazer? Nada. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Só eu, pera. Não, tem um cara aqui que ele... Calma, deixa que eu mato. Calma. Matei. Calma. Nossa. Tem alguma coisa de fogo? É. Eita, eu tô apanhando. Calma, calma. Foi, Gabriel. Ah, não, Gabriel. Joga mais com você. Ô, Bia. Eu vou quicar o Gabriel da TF. Ô, daqui a pouco eu volto. Kick client front channel. Sai, gente. O que você tá falando? Deixa eu ver. Bacana. Daqui a pouco eu volto. Deu aquela morrida ali, né, Matei? Que droga, não tenho permissão suficiente. Ei, Matei? Falou. Você deu aquela morrida ali, né? Eu tenho um filho da puta, Gabriel. Falou. User disconnected from your channel. Quem que vai sair? User in your channel timed out. O que está falando? Orangelo. O que está falando? Ele basta. Ah tá me ouvindo? Eu vou encantar minha espada Afiadão Jornando Jornando Timor É ch отiundo Capodilha Tchau. 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 Vou fazer uma coisa muito louca. Ai, pode escravar. Obrigado. Seu ping está alto. O meu não está. Eu vou apertar o tab. Você vai ver? Onde está? Onde você tá? Por que? Você tá no meio? Não vale, tá mais forte. Tem a espada de Iron. Eu tô... Por que você quer saber? Você vai me matar, né? Só que não. Vai trair. A traição vai na mão só. O que é isso? O que é isso? Onde é que é isso? Onde é que é que é isso? Ai, leva. Não. Aham Tá bem, cara Tá bem, cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Ah, que eu tô vivo. Tchau. A Bia falou que ia matar nós dois. Quero ver. Tô vendo ela, ela tá no fiche. Aham. Ela tem chance. É injusto. Eu tenho espalho de fogo. Espalho aspect. Uhum. Ela tem ar. Nossa, ela quase me acertou. Tô valendo pela flecha. Surrido. É mentirosa. Cadê o Matheus? Tchau. Boa. Boa. Pode ir no banheiro que cê tá cagado. Tchau. 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 Eu sou pobre aqui no lugar. Tchau. Já tô com ligação pro meio. Pra quê? Pra botar ela. Tô chegando lá já. Ai. Ai. Lava de venta. Nossa. Morri. Eu fiquei voltando na lava. Foi a Bia com o rack dela. Nossa, velho. Na moral, eu travei na lava. Aí eu desci, eu voltei lá de novo e morri. Cê não matou. Ela morreu. Nem sei onde ela tá. Cê não matou. Cê não matou. Seguh lá, sepionou. Você disse que ia matar quem? Ainda fiquei com um monte de coração Vamos lá